E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui o Guilherme Coelho, e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de outro closer Eita, pessoal, eu tô aqui também E é o seguinte, galera, a gente tá aqui no servidor com o Craft Se você não conhece, eu vou deixar aí na descrição, tá bom? É pra pirata original, é muito legal E a gente vai fazer uma série, uma minissérie aqui E galera, é o seguinte, já deixa o like porque é muito importante pra mim Se você quiser que a gente continue essa série É importante deixar seu like e outra Deixa o like aí embaixo Vai ser com inscritinhos essas séries Deixa o like, senão eu vou botar no pescocinho dela Galera, esse aqui é um servidor de PvP E de... E de... Factions Factions, é E bom, a gente tá super equipadions aqui, olha Meu Deus, como eu tô linda Ainda tem umas outras coisas ali que a gente roubou, né, Razor? A gente roubou Eu não tô sabendo se ela não tá liberando isso aí não Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não sei não E cara, o que eu gostei desse servidor é que ele tem muita coisa diferente dos outros Tipo, eu não sei se é tão diferente porque eu não jogo muito isso, né, mas... Releva, tá bom? Olha, vamos no barra máquina aí, Razor Mano, ele já comprou o Iron, velho Eu trouxe o presente pra você Eu comprei o presente pra você Eu comprei o presente pra você Toma Ah, como é que eu... Não tem como jogar, não Oxi Errou E galera, é o seguinte, esse servidor aqui tem muita coisa Tem muito VIP Olha, é um rank cup Rank cup E possui 19 ranks, Razor, sabe? De o quê? 19 ranks? Se você digitar a barra ranks, você consegue ver ali Eu vou ser o rank número 1 aqui Meu Deus, olha isso, mano Tem o rank deus, tem o rank cookie Caraca Rank monarque, rank bin laden Bin laden Bin laden o quê? Tem o rank bin laden Monarca Adorei Eu vou ser o empresário Eu vou ser o empresário aqui, ó Vou ser esse daqui, ó O patrão O patrão também é da hora Ah, mas pera Isso aqui é tudo... Ah, isso aqui é cargo pequenininho Os mais boladão de baixo, é isso? Ah, saquei Nossa, tem até Bill Gates, né? Ah, eu quis dizer pra essa pessoa lerda, gente Ah, é? Olha, não só Mano, porque a gente tem o VIP Herobrine, galera E o VIP Herobrine tá em promoção, sabia, Razor? Sérião? Sérião, você... Ah, eu vou comprar, eu vou comp... Ah, não, já tem Esquece, deixa pra lá Você compra o VIP Herobrine E aí você ganha mais dois VIPs Pra dar pros seus amiguinhos Pro seu irmão Pro seu parça Pra qualquer coisa que você quiser Se alguém quiser comprar e dar pros meus amigos Ah, eu não tenho amigos Mano, deixa eu ver aqui Existe, né? Que eu guardei aqui Vamos ver Uou! Pá, pá Ah, aqui a gente consegue diamante e um monte de coisa Eita, pega Nossa, essa picareta é muito OP Olha isso Me dá uma picareta dessa, coelha Mas você tem Ah, é? Mano, aqui do lado tem bloco, coelha Bloco disso daí que você tá pegando Oi? Vou pegar bloco em vez de pegar isso daí Pois é Eu não vi isso, né? Olha aqui, mano Olha isso aqui Vou comprar aqui Eu vou comprar excelente, Razor Tô com uma aqui já também Quanto mais essas máquinas a gente tiver Mais dinheiro a gente ganha? Será que é isso? Creio que sim Mas a gente precisa também comprar a picareta Essa picareta aqui Caso a gente queira mudar a máquina de lugar E também a gente precisa de combustível Que seria os ossos Os ossinhos E esse negócio aqui? O que? Esses... Esses... É... Concraft Não, esse aqui é... O que é isso? Ah, é só lã É só lã isso daí Ah, é só... Eu vou comprar mais umas duas máquinas aqui Só pra ver como é que funciona E vamos fazer o seguinte, Razor Vamos... Bora criar o nosso clã Vamos, vamos criar E aí, galera Assim que a gente criar o clã A gente pode recrutar vocês Então você tem que jogar aqui no servidor Upar as coisas Pra ir sem a gente A gente vai fazer uma seleção muito louca aqui Sim, e também ficar ativo lá no Discord, né Coelha? Sim Pra gente chamar a galera do Discord Porque a gente vai divulgar quando a gente for gravar Através do Discord da Ligatim, tá bom? Então a gente espera vocês lá Vai estar aí o link ainda na descrição do Discord Da Ligatim E vamos lá, Razor L-T-N L-T-N Ligatim criado Me recruta, me recruta Me recruta Barra Barra clã Invite MP Lixo Ó, deu certo, hein Ó Ah, meu Deus, hein Agora você aceita Esse cara é do nosso clã? O MP Lixo? Sim Tá bem na minha frente Eu não vou entrar no clã, não Porque eu não quero falar com esse cara, não Galera É o seguinte A gente comprou um terreninho meu aqui E vamos botar aqui a máquina Pra ver como é que funciona Porque Uau Eu nunca vi isso, velho Tipo, eu nunca vi isso Enfim Por quê? É pra gente, tipo, clicar com o botão direito E ele vai trabalhar Uau Nossa, eu achei que precisava, tipo, de bastante Mas não, precisa só de um, cara Eu comprei um monte de dinheiro É, eu comprei, tipo, muito P aqui, mano Eu posso botar um também? Pode Acho Botar aqui Deixa eu alimentar Deixa eu alimentar Caraca, mano Que maneiro Aí, pra gente ver o que que ela Dropa O que que ela tá dando A gente dá barra Máquinas Drop A gente seleciona qual é E aí ela A gente vê, tipo Deu quatro blocos de Iron até agora Uma mais E os Vender os quatro O valor de venda é 20 mil Uau Ah, já vende automático? Sim, tem a opção ali pra vender Aqui, ó Ah, Razor Tem uma coisa que eu queria te falar Hum Eu fui lá Achei que iriam dar um baú pra mim Aí eu cliquei lá E veio um pack de baú Eu dei um pack de baú, velho Você tá zoando Putz Escrila, mano Olha o cara Tá dando um negócio aqui Perdeu Ah, muito obrigada Pegar o negócio dele Ele tá dando pra gente Que bonitinho Ah, eles são uns amorzinhos Nossa, eu ganhei uma picareta especial Mas eu já tinha, moço Eu já tinha comprado Enfim, galera Eu mando mais que vai ser muito legal Porque, tipo As minhas inscritas vão poder ficar comigo Mas, rapaz Que picareta é essa daí? Picareta não pá Cê é louco? Cê viu, parça? Nossa, dá licença, viu O Herobrine é outro livro Dá um clique, vai três negócios na vida Vê Só vai de boinha, assim Olha Já, já Coisamos o terreno todo Já coisamos Coisou tudo já Tudo coisado Milagre resolveu não ter falado o meu coisa Uou, galera Olha que cocô Mas eu prometo que vai ficar bonito Ainda não sei o que a gente vai fazer Acho que eu vou fazer um castelo todo rosa Enquanto eu faço isso aqui Eu vou cantar uma música Vou caçar mais de um milhão Devagar Por aí Pra te ver O que foi? O que você tá fazendo aí? Desgrama Olha aqui Deixa eu cantar minha música Por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir E sair Sai Quero amar você E quando amanhecer Ai meu Deus Quero acordar Aonde? Do seu lado Faço do teu braço O lugar mais seguro Eu pergunto O meu braço 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 Tá gravando não, né? Ai não Eu sou cara de marmota Você tá querendo brigar comigo? Você não vai brigar comigo? Sumiu 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 Nossa, me desculpa Eu não queria te matar Tava brincando Sumiu O que que foi? Eu acho que Eu acho que ficou triste Ele te ouviu Galera, é o seguinte A gente tirou as coisinhas aqui E a gente só fez Arrasou Esse tempo todo A gente só fez isso, mano A gente tá aqui desde... Ah, eu falei Que eu queria fazer uma casa melhor Mas você não quis Preguiça Olha isso, mano Sério Nossa, cara Que preguiça Tá bom Vamos falar a verdade Galera Vocês vão ficar de boca aberta Na casa que eu construí sozinha, mano Nossa O que? O que? Ai, meu Deus Você construiu sozinha Desde que Eu tô a tarde inteira Continuando essa desgrama Com você, desgrama Não, brincando Galera Eu vou com o Razor E 3, 2, 1 e... Pau Pau Meu Deus, cara Que tem o arco-íris Porque vocês sabem Que eu sou louca por arco-íris E o Razor nunca me deixou Colocar arco-íris em casa E agora ele deixou Galera Nossa casa ficou muito linda, né Não, pode falar Olha isso, cara Olha isso Daqui, mano Querem ver a escadinha Que o Razor fez, galera Eu que fiz Eu que fiz Ele pelo menos uma coisa Tinha que fazer, né Mas, mano Eu fiz só de tinta Olha que coisa mais bonita Ele fez sozinha Mano, confesso Sozinha Sozinha é foda Sozinha não, hein Mas, enfim, galera É isso Bom, vocês já sabem Como é que funciona Então, você entra aqui no servidor Você começa a jogar E aí A gente vai fazer alguma coisa Que eu ainda não sei Pra poder recrutar as pessoas Pra nossa Pro nosso clã Pro nosso clã Já foi criado o clã Já tinha casinha Ah, é E a máquina As máquinas A gente botou aqui, ó, galera A gente botou, tipo, em volta Era a casa toda Aqui, ó Terreno todinho Ó Tá tudo aqui Falando nisso Tem que botar As coisas nela, né Pra elas funcionarem Os ossos Eu gastei tudo já com ele Mentira? Gastei Olha lá Não vou pra você ver Sério? Ah, é Que você falou Que ia fazer dinheiro Verdade Agora eu tô rico E milionário Bom, enfim Vai ser uma coisa Muito da hora De a gente fazer Eu tô muito empolgada Pra esses anários E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Passa aí no No descrição Para comentar o canal Do Razor E o IPD também E é nóis Um beijo pra turma Eu fui Eu fui Tchau Tchau